Música Começamos o Mais Pecuária de hoje falando da rastreabilidade bovina ou a certificação bovina, uma exigência de muitos dos nossos importadores. As exportações de carne bovina estão aquecidas e devem registrar um recorde este ano. A exigência dos compradores é cada vez maior. Para ajudar a garantir a qualidade, o setor pecuário investe em certificação. Veja detalhes na entrevista que Sara Kirchhoff gravou com o Sérgio Ribas do Serviço Brasileiro de Certificações. Sérgio Ribas fala comigo, ele que está em Botucatu, no interior de São Paulo, e trabalha em uma empresa que tem 18 anos de auditoria de protocolos. Sérgio, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao Canal do Boi. E eu começo te perguntando como é que vocês estão fazendo essas auditorias nesse momento tão diferente de pandemia que o Brasil e o mundo inteiro está vivendo. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Sara. Obrigado a todos aí do Canal do Boi. É um prazer estar de volta aqui conversando com vocês. De fato, muitas coisas mudaram para nós, para todos e para nós como certificadora, que existe a auditoria em loco, em propriedades, em frigoríficos, enfim, nos protocolos que a gente atua. E hoje, perante, não sabemos quando terminará isso, mas no meio dessa pandemia, alguns protocolos tomaram algumas iniciativas de auditorias remota. Então, tem o Global Gap, que a gente certifica o escopo frutas e grãos, e Grasp também, que é a parte social do global. Hoje, nós fazemos isso de forma remota. Já o CISBOV, que é a certificação que a gente trabalha junto ao Ministério da Agricultura para exportação à Europa, na pecuária, soltou um ofício nos permitindo fazer a inspeção de forma remota, um pouco diferente da prorrogação, né, Sara? Então, como é que a gente faz isso? Em cima de toda a documentação, é feita uma avaliação por nosso técnico, nosso técnico faz o laudo de inspeção, encaminha para a certificadora, e a equipe técnica nossa da certificadora valida aquele processo e renova o processo de certificação da fazenda CISBOV. Apenas fazendas que querem ingressar, né, no CISBOV, essa não tem meios de fazer remota, Sara. Essa, de fato, a gente tem que ir em loco fazer a inspeção. Falando um pouco de mercado agora, no primeiro semestre desse ano, né, com toda essa situação, as exportações, especialmente que a gente for falar aí de carne bovina, elas continuaram bem aquecidas, né, continuaram aí atendendo o mercado internacional. Quais que são as perspectivas para vocês agora para o segundo semestre em relação a isso, tanto ao consumo interno como também às exportações? Realmente, nós estamos nos deparando com um volume muito grande de exportação de carne bovina para os países asiáticos, mais aí China, Hong Kong. Vou contar um pouco, brevemente, a questão da exportação Europa, que é o que exige a certificação CISBOV. E a Europa, historicamente, sempre, sempre teve mais demanda de carne no primeiro semestre do que no segundo semestre. E os produtores tinham menos oferta de boi no primeiro semestre do que no segundo semestre. Consequentemente, os prêmios pagos pelos frigoríficos para as fazendas certificadas sempre foi maior no primeiro semestre. E devido toda essa pandemia, toda essa questão sanitária que o mundo vem passando, a Europa entrou em lockdown, né, final aí, meados de fevereiro, final de fevereiro, e parou de comprar. As vendas realmente pararam para o mercado europeu. E a China, como teve o problema antes de qualquer outro país, ela saiu do lockdown muito mais cedo que a Europa. E ela retomou essa compra em março. E eu acredito muito num aumento, né, num aumento de volume exportado para a Europa no segundo semestre, agora no primeiro, no primeiro, primeira quinzena do segundo semestre, eu acredito que essas compras retomam com uma certa velocidade e um certo tamanho similar ao ano passado, ou um pouco maior. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um prazer falar contigo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço a todos.